A folha de goiaba emagrece? Olá, tudo bom? Se inscreva no canal e ative as notificações. Você provavelmente deve conhecer a goiaba. Mas você sabia que algumas pessoas utilizam a folha da goiaba para fazer um chá? E será que esse chá de folha de goiaba emagrece? Alguns artigos feitos em outros países afirmam que a folha de goiaba ajuda a prevenir que carboidratos se transformem em açúcar, evitando assim o ganho de peso. Por outro lado, esses mesmos artigos não mostram nenhum embasamento científico comprovando a eficácia. Também não há nenhum estudo ou afirmação de nenhum especialista sobre o assunto, fazendo essa história de que o chá de folha de goiaba emagrece não passar de uma suposição. Tenha em mente que nenhum chá será capaz de fazer você emagrecer como um milagre. Os chás podem até ajudar, mas é preciso que você siga uma alimentação regrada e saudável. Mesmo que não seja comprovado que a folha de goiaba emagrece, ela possui alguns benefícios. No combate à diarreia, ajuda a manter a saúde cardiovascular, diminuindo a pressão arterial, melhorar a aparência de acnes, e ajuda a melhorar a saúde da pele dos cabelos. Compartilhe essa informação com seus amigos. Assista nossos outros vídeos. Até mais!